Música Oi minha galera, tudo bem? Primeiro eu vou abaixar pra mostrar pra vocês o penteado que eu fiz antes desse vídeo E o Gui falou que não tá aparecendo Então obrigada diretor por cortar o penteado que eu passei minutos fazendo Esse é meu defeito E hoje vamos ter mais um vídeo de bate-papo Porque eu estava refletindo sozinha sobre minha infância E aí eu pensei, gente, mentiam pra caramba pra mim na minha infância E vamos falar sobre as mentiras que nos contavam quando a gente era criança E se você tem recordações sobre essa época Com certeza você lembra que os adultos eram muito... E mentiam pra caramba pra gente Primeira mentira, gente, era que se você fizesse careta e o vento passasse Você ia ficar assim pra sempre Gente, eu acreditava muito nisso Então eu não fazia careta Sabe aquele negócio de deixar o olho... Ai eu nem sei mais fazer, tá vendo? Obrigada, vó, tios Minha mãe não era muito de contar mentira pra mim não Mas aquele negócio que você fazia pra deixar o olho exposto assim pra fora Então eu fazia muito isso Ai minha vó falou Ah, se você ficar fazendo isso Pra passar um vento você fica assim pra sempre Eu tinha horror de ficar com cara de careta Então eu não fazia uma careta Então não Se você fizer careta e passar um vento Não vai ficar assim pra sempre Tem umas pessoas que até parece que isso não funcionou realmente com elas Mas na verdade, gente, é só obra do destino Outra mentira que sempre me contaram É que se eu fizesse xixi na piscina A água ia ficar verde E não, gente Fazer xixi na piscina não deixa a água verde Mas nem por isso você deve fazer xixi na piscina Mas eu já fiz xixi na piscina uma vez Só pra desafiar a pessoa que falou Que fazer xixi na piscina ia ficar verde Porque acho que a altura já tinha internet Um acesso limitado à internet Eu pesquisei e descobri que era mentira Mas não Você pode fazer xixi na piscina e a água não vai ficar verde Mas eu recomendo que você não faça xixi na piscina Principalmente se eu estiver dentro dela Atualmente tem uns produtos que Se você fizer xixi na piscina Deixa água vermelha ou roxa, sei lá Mas antigamente quando eu era criança Isso não existia, gente Era mito Outra coisa que me falavam muito, muito, muito E essa até minha mãe falava Minha mãe não contava mentira nenhuma pra mim Ela só contava essa e mais algumas É o homem do saco Gente, de verdade assim Li algumas coisas sobre isso Não falem pra seu filho Ah, o homem do saco vai te pegar Fala, olha Existem pessoas más que pegam as crianças Levam longe das mães Mas o homem do saco era uma figura Que eu morria de medo Qualquer homem que eu vinha na rua com saco de compra Eu já queria correr e gritar e chorar Porque ela saiba que era o homem do saco E que ele ia me pegar Mesmo do lado da minha mãe Então joguem a real pra seus filhos Mesmo que desde pequenos Contem a história real do mundo Que existem sequestradores Pedófilos, estupradores Não peguem tão pesado Mas contem a real Não falem do homem do saco Porque traumatiza a criança Sério Uma vez eu... Ai, que vergonha Uma vez eu tava no Pelourinho com minha tia Eu já tinha uns 7 anos Aí eu vi um cara Catador de gelatinha, né? Eu apontei pra ele E gritei homem do saco e sai correndo E tipo, todo mundo Até o cara riu Foi tipo, foi ridículo Então não façam isso, sério Evita esse tipo de situação constrangedora Minha tia depois foi E me explicou que não existia homem do saco Minha me falava isso com 5 anos Pra eu não sair pelo portão correndo sozinha Então, homem do saco me traumatizou por muito tempo Eu não sei se homem do saco existe no Brasil inteiro Mas explicava que tipo Se a criança tá sozinha na rua Ou se a criança sair de perto dos pais Largar a mão do pai até O homem do saco vai pegar a criança do saco Levar ela pra casa E vai comer a criança Então Como não assustar uma criança, gente? Sério Gente Uma outra coisa que me deixava apavorada Eu não comia uva quando era criança por isso Minha mãe tinha que abrir a uva no meio E tirar as sementes É que se eu engolisse uma semente de uva Ia nascer uma parreira na minha barriga Agora eu acho graça Como eu era idiota de acreditar nisso Tipo, nascer realmente um pé de uva na minha barriga Hoje isso ia poupar muito dinheiro, gente Porque eu não ia gastar mais dinheiro em vinho Ia fermentar tudo lá dentro Então eu acho que eu vou começar a engolir semente de uva A parte de hoje Mas não, gente Essa é uma mentira Eu não sei se contava pra todo mundo Mas engolir semente ia fazer nascer uma árvore em você A pior coisa A que minha mãe sempre me falava Meu pai Meus avós Meus tios Todo mundo me falava E provavelmente eu vou falar pros dois filhos também É na volta A gente compra Gente, isso destrói a cabeça de uma criança Porque a volta nunca chega Até hoje eu estou esperando a Barbie princesa Até hoje essa volta não voltou A que vinha com o castelo Pois minha mãe não podia comprar o diabo da Barbie princesa com o castelo Então acabou que a volta A gente nunca voltou desse passeio, eu acho A gente tá eternamente lá Outra coisa que minha mãe nunca me falou Isso minha mãe nunca me falou Não vai arder Quem falava isso era minha avó Minhas tias Mas minha mãe falava Vai arder sim Mas eu vou botar o mestolato em você Mas não vai arder, gente Não, não Fala Ô filho, vai arder Faz igual minha mãe fazia Vai arder Mas vai ter que passar E ponto E acabou Porque não vai arder Você para de confiar na pessoa Porque a pessoa diz que não vai arder Arde pra caceta Mestolato na minha época ardia A gente pensava 10 vezes Antes de aprontar qualquer coisa De fazer merda Porque se você fosse fazer merda Você sabia que ia botar mestolato Que ia arder pra cacete Hoje as crianças são do jeito que são Porque o mestolato não arde Eu tenho essa teoria Porque agora ela se aprontou pra caramba Se machuca Se rala Passa o mestolato Não arde Aí volta Se rala de novo Mas antigamente, minha filha Mestolato era a morte Eu tenho traumas de mestolato Eu me machucava bastante Porque eu era uma criança muito quieta E serena Mas mestolato Lágrimas no olho Então não diz que não vai arder Diz que vai arder essa merda Outra coisa É dia de vacinação É só uma picadinha Uma picadinha do capiroto Porque eu já fui picada por várias coisas Até a abelha Não doia tanto Quanto certas coisas Gente Eu lembro do dia que eu fui tomar vacina de tétano Ô coisa que dói Vacina de tétano Minha mãe falou Quer só uma picadinha? Aham Só uma picadinha Vai nessa? Tantais até chorar Pensando na picadinha do tétano Eu sempre fui uma criança muito descrente Acho que também por isso Minha mãe não mentia muito pra mim Uma coisa que sempre me contavam E eu ficava Não sei É cegonha Gente, eu nunca acreditei na cegonha Era muito irreal O que eu pensava Eu estudei em um colégio Muito pra frentex Digamos assim Então com sete anos Me contaram a história da cegonha Aí eu cheguei pra minha professora E falei Professora, eu ouvi uma coisa muito louca Porque tipo Uma cegonha é um pássaro Como é que ela vai pegar um bebê E levar pra uma família Tipo, não faz sentido Aí ela falou Não faz sentido Porque é mentira Gente, melhor professora Então não contem a história da cegonha Fala logo a real também Falem que Vim Sei lá Até vindo beijo é melhor do que cegonha Gente, cegonha não faz sentido Outra mentira que falava E essa daí é nociva Gente, é nojenta É que comer formiga faz bem pras vistas Gente, formiga tem mais bactéria do que barato Se você faz sua criança comer formiga Porque faz bem pras vistas Você tá fazendo sua criança ter acesso a milhões de bactérias Então não Comer formiga não faz bem pras vistas Não fala isso pra seus filhos Você caiu formiga no Danone Troca o Danone Pelo amor de Deus Eu comi formiga Até hoje eu uso óculos, gente Não faz bem pra vista não Vai na minha E a última coisa que me falavam muito É que sorvete te deixa gripado E não, gente Sorvete não te deixa gripado O que deixa gripado é vírus Vírus te deixa gripado Sorvete não te deixa gripado Os pais faziam isso pra você não entupir seu sangue de açúcar Então basta dizer não Não diz que a criança vai ficar gripada Porque isso vai ser reproduzido Na verdade, quando a garganta inflamava Minha médica mandava chupar gelo Porque é bom pra sei lá o que Enfim Então como é que sorvete vai deixar a pessoa gripada, gente? O que deixa gripado é vírus Ai, meu Deus Por que os pais faziam isso com a gente? Então é isso, minha galera Espero que vocês tenham rido um pouquinho comigo Lembrando da infância Se você gostou desse vídeo Não se esquece de dar uma chuva de joinha pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Compartilha bastante Twitter, WhatsApp, Facebook Compartilha por carta postal Compartilha por qualquer forma, gente Mas compartilha esse vídeo Pra todo mundo poder rir com a gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E segue nas redes sociais Vou deixar todas elas aqui na tela Um beijo E até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais Tchau, tchau